Você conhece a musa do Palmeiras? Continue no vídeo até o fim para ver as fotos dela e já deixe o seu like. Ariane Souto, a bela representante do Palmeiras tem 31 anos, mora em Rio Claro, SP e é do signo de Sagitário. Além disso, ela possui 98 centímetros de busto, 75 centímetros de cintura e 100 centímetros de quadril. Em sua rede social, onde possui mais de 10 mil seguidores, Ariane Souto está sempre colocando as belas curvas para jogo através de belíssimas fotos de biquíni. Além disso, ela já declarou por diversas vezes seu amor pelo Palmeiras. Quando questionada sobre o motivo de querer se tornar musa do time, a gata foi bem sincera, primeiramente porque seria uma honra representar meu time do coração, e também porque sou fanática pelo Palmeiras desde criança. O futebol fez parte da minha da minha adolescência e ser a musa do Palmeiras seria a realização de um sonho, contou ela na época. Na biografia de sua rede social, Ariane conta que será capa da revista Sexy de Dezembro.